Dantesco era o adjetivo usado pelo poeta italiano Dante Alighieri para descrever o inferno na obra Divina Comédia. No dicionário, quer dizer horror grandioso. E estas estranhezas só acontecem nos jogos do cruzeiro, contagiando também os adversários. Antes da partida contra o motoclube, os jogadores estrelados foram a campo em cima da hora do jogo e sem goleiro reserva. Como isso faria falta ao moleque travesso? Esquisito até com a bola rolando, pois quem parecia ser o lanterna do campeonato era o motoclube. Tinha goleiro que parecia atacante. Bem, o encanto cruzeirense acaba aos 10 minutos com o Alex Carioca. O gol anima o moto partindo para cima dos adversários. E essa entrada do Poroca no Dilson? Foi ou não Dantesco? O hábito Arnoldo Figarela não quis saber e expulsou o Poroca. Sem goleiro reserva, lá foi o zagueiro Brito colocar as luvas, mas nada ele pôde fazer. É o segundo do Alex Carioca na partida. E o que falar das defesas do Brito? Às vezes ele dava sorte. Assim como o Dida também teve, o Brito fez a sua parte, mas ele aguentou só até os 10 minutos da etapa final, porque o Kel ampliou o placar. Mais sessão Dantesca. Juliano entra no lugar de Wagner. O massagista grita. Não, é o Alex Carioca. E aí, será que o Juliano estava ligado no jogo? E o que dizer desta tentativa de aliviar o perigo? Aos 16, Wagner faz o último gol em cima do Brito. Isso porque o Renato sentiu a coxa e pediu para ficar no gol. O Rafa Muniz até que tentou descontar, mas lá estava o Dida. Aos 33, o Cruzeiro pressiona, mas no contra-ataque, Louro descobre Juliano livre. Ele mostra que estava atento no jogo. 6 a 0. E como Dante Alighieri descreveria essa cena Dantesca, em que o árbitro Arnoldo Figarela se machucou sozinho? Sem condições de apito, substituição dos hábitos. Fled Santos vai a campo. Dantesca também foi este gol do Rob. O Edno entregou de mãos beijadas. E este gol do Louro, então? Quase não sai. Uma partida esquisita, que terminou com o placar elástico de 8 a 0 a favor do Mato Clube. Com esse resultado, a equipe do Cruzeiro segue na lanterna da competição. No primeiro tempo, o time estava meio assim... Entrou em campo dormindo, parece. Aí foi acordar depois, já tocando as bolas, entendeu? Aí vamos agora viajar para a Vilhena. O jogo contra o Vec vai ser um jogo pesado e difícil. A partida foi boa. Acho que a gente tem que acertar algumas coisas, mas acho que a partida foi boa. Graças a Deus eu consegui minha chance. Consegui aproveitar, errei alguns momentos, mas graças a Deus marquei meu gol e conseguimos a vitória. Cada dia a gente está tentando reagir. O grupo é aguerrido, a gente busca na fé de Deus ali, mas tem momentos que a organização, ela diz tudo desde o começo da semana. Precisamos treinar, não estamos muito bem. Começamos bem no primeiro tempo, aí tomamos aqueles dois gols e fomos esquentando a cabeça e deixamos como todo jogo que está acontecendo. É a sexta derrota, terceira goleada, se eu não me engano, terceira ou quarta goleada. Então, horrível para nós homens, nós profissionais, deslocamos de nossa casa, eu no meu caso quase 3 mil quilômetros, sou de Brasília. Então, vem aqui e a situação extracampo vem atrapalhando a equipe bastante. Com isso, quem paga é a imagem do jogador e até o futuro. Com isso, quem paga é o futuro.